As indústrias de fertilizantes mantêm a atividade com as recomendações necessárias. Como é o caso de uma empresa de três pontas, a dificuldade é saber como serão os impactos na atividade no futuro. Veja o vídeo que foi enviado. Olá amigos do Balanço no Campo, aqui é Lucas Figueiredo da AgroCP de Três Pontas. Nosso setor felizmente continua em operação, amparado legalmente por ser parte de um setor que produz um insumo de grande importância para o cenário, que é fertilizantes. Contudo, quero deixar a mensagem que tomamos todas as precauções devidas, afastamos os colaboradores que pertencem a alguma classe de risco, antecipamos férias, fomentamos para aqueles que conseguem trabalhar em casa, fazer home office, e o nosso efetivo está trabalhando com total segurança sobre o guarda-chuva da nossa equipe de segurança do trabalho. Sobre previsibilidade, a gente tem um pouco de dificuldade em determinar o que vem a acontecer, muito porque é uma situação inédita, que nunca ocorreu e a gente não tem certezas do futuro próximo.